Olá, eu sou a Luana Alessa e vou falar um pouquinho para vocês agora sobre a dinâmica interna e externa do relevo brasileiro. A gente vai entender como é que o relevo brasileiro se formou, né? E como é que virou isso que a gente conhece e por que ele é diferente dos outros espaços. Vamos entender primeiro quais são os agentes que formam os relevos. Bom, a primeira coisa que a gente precisa conhecer é o seguinte, quais são os agentes que formam o relevo? A gente tem dois tipos de agentes, que são os agentes internos e os agentes externos. Quando eu falo para vocês de agentes internos, eu estou falando de dinâmica interna da Terra. É aquela que está abaixo da nossa crosta terrestre que a gente não vê, né? E abaixo dela a gente tem algumas placas que ficam se movimentando. Elas são chamadas de placas tectônicas. Elas se movimentam devido à dinâmica de movimentação do magma que fica abaixo dela. Lembrando para vocês que no planeta Terra ocorre um fenômeno chamado corrente convectiva. As correntes convectivas ocorrem no magma, ocorrem, por exemplo, em dinâmicas atmosféricas do ar, ocorrem, por exemplo, com a água, conforme você tem ali dinâmicas de correntes dentro do próprio mar. Enfim, correntes convectivas vocês podem lembrar também da física. Ela conversa bastante com outras disciplinas. Mas para a gente aqui, isso funciona da seguinte maneira. A corrente convectiva faz com que o magma mais quente, né? Que está na parte mais abaixo, mais fundo, é quanto mais próximo do núcleo, mais quente. Então o magma se esquenta, ele sobe, ele vai se resfriar um pouquinho em relação à parte mais baixa e vai criar essa movimentação. Isso movimenta as placas tectônicas. Se você tiver mais dúvidas sobre placas tectônicas, procure nos nossos vídeos. Elas vão se movimentar e se chocar. E quando elas se movimentam, se chocam, ela vai causando mudanças no nosso relevo, aqui na parte que a gente consegue realmente ver. E aí elas vão criando, por exemplo, vulcanismo, vão criando orogênese. O que é orogênese? Orogênese é a formação de montanhas. A partir do momento que duas placas se chocam, elas vão causar isso aqui. E aí o relevo, ele vai o quê? Aumentar um pouquinho, né? Quando ele aumenta um pouquinho, ao longo do tempo geológico, tudo que eu falo de formação de relevo é ao longo do tempo geológico. Então a gente vai aumentando o tamanho desse relevo aos poucos, até depois de milhões de anos criar uma montanha. Esse processo se chama de orogênese. A gente também tem falhamentos, que são aqueles cortes dentro do nosso relevo. Tudo isso devido a essas dinâmicas das placas tectônicas. Quanto mais próximo de um encontro de placas tectônicas, mais suscetível a esse tipo de formação do relevo. Nós temos também os agentes externos. Esses a gente consegue visualizar e a gente faz parte, né? Porque são o quê? Agentes como a água, né? A água, o vento, a temperatura e as nossas próprias ações. Elas causam um processo que a gente chama de erosão. O que vai ser a erosão? A erosão é quando você quebra uma partícula do relevo e essa partícula vai ser transportada para outro local. Então, o que acontece com uma formação de relevo? Ela vai se desgastando com o tempo, perdendo ali os seus sedimentos. Sedimentos são partículas. Elas vão perdendo ao longo do tempo a ação do vento, da água. A água pode vir em formato de chuva. Ela pode ser um rio que vai passando e vai desgastando aquela margem. Ela pode ser o próprio mar com as ondas que vão batendo, né? E criando essa erosão física, né? Batendo ali no relevo. Ela pode ser a própria neve, sim? Que vai ali, às vezes, com o seu rolamento de massa, né? Pode desgastar aquela área, aquele relevo. Então, a gente percebeu aqui que diversas ações influenciam. As nossas ações humanas, conforme a gente vai modelando o espaço para a nossa própria ocupação, para a nossa própria utilização, né? Vai criando cada vez mais marcas nesse relevo. Que vão o quê? Vão sendo formados, né? Vão se modelando com o tempo. E a nível Brasil, quando a gente olha para essa dinâmica interna e essa dinâmica externa, como é que foi formado o nosso relevo? Pela dinâmica interna, a gente tem uma formação muito antiga. Isso quer dizer para a gente que essa formação foi lá do período que, por exemplo, o planeta Terra foi se solidificando a sua crosta, né? A gente foi ali para um período, se você tiver dúvidas, a gente está falando sobre escala geológica, períodos geológicos. Procure nos nossos vídeos para entender um pouquinho mais sobre isso. É o tempo que vai sendo modificado o planeta Terra. E isso leva milhões de anos. A nossa formação, ela é muito antiga. Ela data do período conhecido como pré-cambriano. E aí a sua formação é chamada de escudos cristalinos ou estruturas cristalinas. Os vulcões que nós temos aqui são inativos. Então, essa dinâmica interna não é a que tem sido modeladora do nosso relevo. Ela formou o nosso relevo e aí, desde então, de milhões de anos, a gente vem sofrendo com dinâmicas externas, com a erosão. Ela é responsável pela formação e transformação do nosso relevo. Isso quer dizer que, desde então, aquelas áreas mais altas, né? Elas vêm sofrendo o quê? Cada vez mais o desgaste. Então, o nosso relevo, ele acaba ficando mais arredondado em alguns locais, justamente por essa perda de sedimentos, né? Devido à erosão. Então, gente, para a gente ter uma dúvida, né? Quando se fala assim, há montanhas no Brasil. Nós não vamos ter montanhas no Brasil, porque montanhas, elas são feitas a partir da movimentação de placas tectônicas recentes. A gente está falando de um processo de formação do relevo de orogênese. A montanha, o que classifica ela é a sua formação de orogênese. E o Brasil não vem ocorrendo orogênese. Nós estamos aqui na nossa formação antiga. Inclusive, o nosso Brasil não vai estar ali no encontro de placas tectônicas. Então, a gente conseguiu entender um pouquinho como essas dinâmicas interferem e moldaram o nosso relevo. Vou fazer para vocês um breve resumo sobre o que vimos aqui. Falamos sobre a dinâmica interna e externa. Expliquei como é que elas funcionam. E falamos sobre o relevo brasileiro, como elas formaram o nosso relevo. Te mostrei que a dinâmica interna, ela formou, né? Mas que a nossa estrutura é antiga. E o que mais temos modelado o nosso relevo é a dinâmica externa. Bom, vocês fiquem à vontade de tirar uma foto do quadro. Foi um prazer dar essa aula para vocês. Nos encontramos numa próxima e um beijo grande.